Bom dia, boa tarde, boa noite galera, 100% estou aqui com essa enxada aqui ó, vou consertar ela Dá para utilizar muito ela ainda, aí eu tenho a maquininha de solda ali, vou dar uma lixadinha aqui, dar uma ajeitada nela E dá para utilizar muito ela, é uma enxadinha bem boa, ela bem viradinha aqui Mas está com uns plantinhos de mandioca ali, e vamos utilizar muito ela, é uma enxadinha leve Eu vou estar consertando ela e mostrando para vocês aí, beleza? Como é que vai ficar Vou dar uma lixada aqui ó, uma lixadinha boa nela aqui, eu vou tirar esse cabo, cabo de taquara A enxada vai ficar bem leve, porque o serviço é, é serviço leve né, que está aqui no meio da mandioca Aí eu vou consertar ela aí, acompanha um pouco da atividade, beleza? Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lixada, lixada, pronto com a solda. Vamos soldar agora. Lixada, pronto com a solda. 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 E pronto com a solda. E aí pessoal, pronto com a outra. Já, passei, soldei aqui. Aqui eu vou deixar sem lixar nada para ela ficar uma solda mais forte. Aqui eu soldei também bem soldado. Tirei um pouquinho da solda. Aí ficou assim. Agora é só colocar o cabo e colocar essa máquina para trabalhar. Valeu. E aí, vamos lá. 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 Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.